Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Taos novamente, né? E vamos falar mais especificamente da Volkswagen que anunciou o menor custo de reparo entre os SUVs médios e isso pode ser um grande motivo para você preferir esse carro ou não, né? Não estou fazendo propaganda, né? O meu canal é de notícia, então vamos falar desses preços e não fazer um tipo de comparação com os outros, mas posso até fazer em um vídeo posterior. Mas enfim, antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater 15 mil inscritos até o final deste mês. E para chegar nessa meta, galera, conto muito com a sua ajuda deixando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo. Realmente é muito importante aqui para a gente, tá? Vamos embora falar desse carro agora para vocês. Volkswagen garante que o modelo tem ainda menor custo de manutenção e seguro do segmento. Vamos falar sobre isso. Ah, lembrando que eu estou pegando a notícia da Motor1.com, tá? Muito importante isso. Link está na descrição do vídeo. Lançado há pouco mais de duas semanas, o Volkswagen Taos chegou ao mercado com forte candidato contra o líder Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross, seus rivais mais novos até o momento. Agora, a Volkswagen anunciou que seu SUV médio conta com o menor custo de propriedade da categoria. Custos que envolvem manutenção e seguro, por exemplo. São os menores do segmento, segundo a fabricante. Isso aí é segundo eles, tá? Depois a gente pode fazer um vídeo comparando isso tudo. Se nos sites dele, tanto da Toyota, tanto no Jeep, esteja todos os custos direitinho, a gente faz um vídeo comparativo. Além dessa vantagem para o bolso dos proprietários do Taos, a Volkswagen afirma que o SUV tem ainda os menores custos de revisão, reparo e também da cesta de peças para reposição, entre outros serviços. Mas, um dos principais destaques em relação ao custo é quando falamos de manutenção até 60 mil quilômetros. Isso porque, tanto na versão Comfortline quanto na Highline, tem as três primeiras revisões a cada 12 meses, né? Ou 10 mil quilômetros rodados. O que ocorre primeiro, né? De graça. Então, as três primeiras revisões, né? Então, de graça fica aí tranquilo. E o benefício que faz parte do programa Revisão de Série. Com isso, as seis primeiras revisões saem cerca de 30% mais barato que os seus rivais, né? Então, isso muito se dá por ser as primeiras revisões gratuitas, ok? Já em relação às peças de reposição, com cesta básica de peças compostas pelos 50 itens mais substituídos em caso de colisão, desgaste natural, manutenção e reparo, a fabricante garante que elas são até 20% mais baratas que a média dos SUVs médios. Ou seja, os gastos com manutenção e reparo acabam sendo mais baixos, com uma diferença bastante razoável quando se coloca os valores na ponta do lápis. Por fim, a marca aponta que o valor médio da apólice de seguro do Taos também é o mais barato do segmento, apesar do preço variar dependendo do perfil, idade e de onde o motorista tem moradia. Por cotação, a Volkswagen usou o perfil de um homem de 51 anos de idade e também casado, tá? Além de apostar em um design mais ousado, a exemplo da fileira de LED e os acabamentos pretos em X na dianteira, ok? Uma coisa que a gente tem que falar aqui é que o design do Taos é o mais agressivo de todos. Não estou dizendo que é o mais bonito, mas o mais agressivo isso realmente é. A marca destaca que o SUV foi desenvolvido para também ter um dos menores custos de propriedade, mas uma das exigências em mercados como a América Latina na hora de comprar um carro. Então, galera, na hora de fazer a compra de um desses três, os três principais, faz uma pesquisa em relação ao custo de manutenção e tudo mais. Não adianta também a gente comprar um carro e não observar esses esquisitos. Então, segundo a própria Volkswagen, ela é a menor. Faça aí a conta, você que está interessado. E melhor, quer ver o vídeo em relação a isso? Deixa aí nos comentários que eu vou correr atrás e eu posso fazer um vídeo em relação a isso, tá? Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, vídeo bem curtinho aí, só para deixar essa curiosidade que eu vi na matéria e achei interessante para trazer para vocês, ok? Muito obrigado, galera. Valeu, falou e até mais. Valeu!